Música Olá gente no vídeo de hoje to trazendo um desafio no Fortnite Cada skin vai ter uma arma Primeiro a gente vai girar essa roleta E vamos ver qual skin a gente vai usar Primeiro eu vou ter que cair nas bolinas rochosas As armas do fundação é a espingarda automática E a espingarda atacante Olha só gente temos um golpe aqui Ele vai morrer Matei ele Oi meu chapa Pô cara de novo cara A última partida vai ser o Naruto Os itens dele vai ser duas armas e o item Kamehameha Os itens do Rabombau caiu aqui vou lá pegar eles Peguei Uma hora depois Tem cara atirando vou fazer uma surpresa É gente parece que tem cara vindo de cara Já sei Eu me sinto foda É gente parece que tem cara vindo de cara É gente parece que tem cara 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 que tem